Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu só quero esclarecer algumas coisas a respeito do evento Reinicialize, um amigo que eu falei ontem aqui no canal, o que muita gente não entendeu, é sobre como participar. Afinal, todo mundo sabe que o objetivo principal do evento é você convidar amigos que não jogam há muito tempo voltar a jogar Fortnite e assim vocês conseguem recompensas gratuitas. Só que dessa vez, se você não tem nenhum amigo elegível aí na sua lista de amigos, ou seja, se você tem amigos que sempre jogam Fortnite, você mesmo assim pode participar do evento jogando com eles. Só que um detalhe importante, se tiver apenas um amigo da sua lista que não joga há mais de um mês, você é digamos que obrigado a chamar ele para jogar e participar do evento. Porque se você jogar com outras pessoas que jogam todo dia, não vai conseguir as recompensas gratuitas, tá? Olhem só o que a Epic Games diz aqui, né? Mesmo que eu tenha amigos elegíveis para o Reinicialize, um amigo, posso jogar com outras pessoas da minha lista para ganhar pontos? Não. Se tiver amigos elegíveis para o Reinicialize, um amigo, você terá que jogar com eles para ganhar os pontos. Então isso quer dizer que, se você tem lá 100 amigos na sua lista e somente um deles não joga há mais de um mês, você é obrigado a chamar esse amigo que não joga há muito tempo para você participar do evento, conseguir os pontos e, claro, as recompensas grátis. Agora, se todos os teus amigos da lista jogam todo dia, não ficam muito tempo sem jogar, você pode jogar com eles e assim você consegue as recompensas grátis também. Não, é uma parada muito boa, né? Porque muitas pessoas acreditam que 99% tem pelo menos um amigo que não joga há muito tempo, então você é tecnicamente obrigado a chamar ele para participar desse evento aqui. E outra coisa é sobre as recompensas. Muitas pessoas estão pensando que as recompensas são exclusivas, mas não são, tá? Olhem só o que diz aqui. Os itens não são exclusivas. As recompensas do Reinicialize, um amigo, que começa no dia 6 até o dia 26 de abril, são inéditas. Porém, no futuro, elas podem ser disponibilizadas para compra. Ou seja, primeiramente, claro, né, galera, vai poder conseguir os itens de graça no evento, mas, pelo jeito, eles vão ser lançados na loja no futuro para você poder comprar também. Então, se você gostou muito desses 4 itens, né, principalmente a Picaretas, a Delta, fique ligado que eles vão ser lançados na loja para você comprar no futuro e por V-Bucks também, tá? E, rapaziada, eu comentei recentemente aqui sobre uma pesquisa que a Epic Games está fazendo para os atuais membros do clube, né, comentarem opinião, feedback sobre futuras coisas que eles estão pensando em lançar para os membros do clube, né, benefícios no caso. Eu já falei sobre 5 benefícios que eles estão colocando nessas pesquisas, só que, aparentemente, tem mais coisas que eles estão colocando em pesquisa para a galera, né, comentar o feedback. Ou seja, mais coisas, né, mais benefícios que eles estão pensando em lançar para os futuros membros do clube. Olhem só o que o Likr Firemonkey comentou aqui, né, 5 outras coisas também aí que eles estão pensando em lançar. Uma delas é multiplicador de XP para os membros do clube, ou seja, né, pelo jeito, você conseguir XP muito mais rápido, muito mais fácil, ou você ter pacotes com outras subscrições, tipo serviços de streaming, ou seja, você ter benefícios, né, para você assistir live na Twitch, você poder se inscrever num canal da Twitch, alguma coisa assim, pelo que eu entendi. Você ter benefícios na loja da Epic Games, como, por exemplo, cupons mensais ou ofertas especiais. Isso aqui, com certeza, é uma parada muito boa, né, para quem gosta de comprar, né, vários jogos aí na loja da Epic Games. Ter benefícios também no modo Salve o Mundo do Fortnite, por exemplo, acesso de certas campanhas aí, né, PVE, ou também, né, novos heróis aí do modo Salve o Mundo. E a última coisa, que também faz parte da pesquisa, benefícios como moedas ou cosméticos para outros jogos. Então tá aí, mano, cinco outros benefícios, além daqueles cinco, né, que eu já falei no canal, que a Epic Games está colocando nessa pesquisa, para a galera comentar o feedback, a opinião, se acha legal, se isso ser lançado no futuro ou não. Bom, acredito, né, que isso indica que sim, muito em breve, a Epic Games vai colocar mais benefícios para os membros do clube. Com certeza, um dos dez aí que eu falei para vocês, vai acabar chegando, tá ligado? Claro que não todos os benefícios, porque será muita coisa, será muito vantajoso, né, a gente ensinar a mensalidade do game. Mas uma coisa que pode acabar mudando também é o preço da mensalidade. Quem sabe, né, com mais benefícios, eles podem estar aumentando o preço, né, como eu já tinha falado, mas por enquanto, claro, nada confirmado. Apenas uma pesquisa muito interessante, né, que eles estão fazendo aí com os atuais membros do clube. Então, comenta se você gostaria ou não de receber uma dessas cinco novas ofertas, benefícios, aí, né, se você é membro do clube no futuro, se você acha isso interessante aí ou não. E um aviso importante aqui, manos, é sobre o modo desempenho. Desde a última atualização, muitas pessoas estão reclamando aí do visual das estruturas no modo desempenho, que está bugado, alguma coisa assim. Mas a Epic Games falou sobre isso hoje no Twitter, comentando que, na verdade, é proposital essa mudança, tá? Olhem só o que está escrito aqui. A atualização rápida sobre o modo desempenho e mudanças que impactam o competitivo. Desde a versão 16.10, na última atualização importante, as estruturas construídas por jogadores no modo desempenho apresentam o visual planejado. O aspecto anterior de plástico bolha não era intencional e era considerado um bug. Estamos trabalhando para resolver o problema de visibilidade dentro da tempestade. Isso será corrigido em uma atualização futura. O modo desempenho ainda está em alfa, e continuaremos aprimorando o recurso para melhorar a experiência dos jogadores ao jogar Fortnite. Então, tipo assim, paradas importantes sobre o que está escrito aqui. Uma coisa é que vai ser corrigido o bug da tempestade, que com certeza é uma parada muito apelona do modo desempenho. Espero que na próxima atualização já seja corrigido. E outra parada importante é que essa mudança no visual foi proposital. Então, o aspecto inicial do modo desempenho, o plástico bolha que eles falam aqui, o aspecto das estruturas, era considerado um bug e não era o design que eles estavam querendo, tá ligado? E eu já notei a galera pedindo esse aspecto plástico bolha de volta, mesmo se tratando de um bug, como eles mesmo falam aqui. Então, comenta se você usa o modo desempenho, se você prefere o aspecto plástico bolha, que é considerado um bug, o aspecto inicial do modo desempenho das estruturas, ou se você prefere agora, como que está, achei engraçado que a galera preferiu o jeito bugado, tá ligado? Mas enfim, comenta aí embaixo a sua opinião, caso, claro, você use o modo desempenho. E vale lembrar vocês que amanhã, na quinta-feira, vai ser liberado, como de costume, novos desafios semanais. E agora, então, eu vou comentar com vocês os desafios da semana 4, que já foram encontrados nos arquivos do jogo. Olhem só o desafio lendário. Vai ser para você causar dano com armas primais. Primeiro estágio, 2.500 de dano. Depois, 5.000, 7.500, 10.000 e o quinto e último estágio, para você causar 12.500 de dano com armas primais. Um desafio bem tranquilo. E olhem só as tarefas épicas. Uma delas, ateio e fogo a estruturas, 10 no total. Vasculhar baús, 7 baús, muito tranquilo. Eliminar oponentes com armas de raridade rara ou superior, 3 oponentes. Usar um arco ou uma granada de onda de choque em animais selvagens. Fazer isso apenas uma vez. Domar animais em diferentes partidas, 3 partidas diferentes. Causar dano explosivo a oponentes, 1.000 no total. E o último desafio épico, para você reviver um companheiro apenas uma vez. Isso, claro, você faz no modo duplas ou no modo esquadrão. Aparentemente, desafios muito simples que você não vai ter dificuldade em resolver. Mas, claro, se você por alguma casa tiver alguma dificuldade, amanhã de manhã, assim que eles forem liberados de lei, eu vou trazer no canal aquele vídeo básico, dando dicas para vocês. Tenho certeza, caso você tiver alguma dificuldade, que vai te ajudar bastante. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. O que você acha que Epic Games está planejando em lançar no futuro para os membros do clube. Com certeza, algum benefício eles vão acabar lançando no futuro. Como falei, estão fazendo pesquisas para receber o feedback da galera em relação a 10 possíveis benefícios a serem lançados no futuro. Tenho certeza que não vão ser todos os 10 que vão ser lançados, porque é muita coisa. Acho que apenas dois ou um benefício vai acabar sendo lançado. Quem sabe o que a galera mais gostar. Mesmo assim, comente embaixo sua opinião a respeito desse assunto bem importante. E se você gostou do vídeo, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. E, claro, meu amigo seu que gosta bastante de saber dos desafios antecipadamente, para ele ficar ligado nos desafios da semana 4, que vão ser liberados já amanhã de manhã. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!